Apesar do discurso contrário dos concessionários que procuram ao menos frear o avanço das vendas diretas no mercado brasileiro, a tendência é a de que a participação na casa dos 45% alcançada nos últimos meses se mantenha daqui para frente. A opinião majoritária é que, sim, estamos no meio de uma mudança no mercado de negócio e as vendas diretas não devem recuar muito, mas há espaço para todos. Até julho, as vendas diretas cresceram 21% na comparação com os sete primeiros meses de 2018, chegando a 668 mil automóveis e comerciais leves. O varejo cresceu, no período, 3,5 para 813 mil unidades. São consideradas vendas diretas, porém, aquelas em que a nota fiscal sai com CNPJ da montadora e fazem parte disso as vendas a taxistas, PCDs, por exemplo, que são feitas dentro da concessionária. O que está incomodando mesmo os concessionários é o avanço das locadoras. São elas que fazem as encomendas grandes e conseguem generosos descontos nesses lotes que contribuem para o bom funcionamento das fábricas. A encrenca é que esses carros retornam ao mercado de seis meses a um ano depois, como seminóricos. A receita de determinadas companhias frotistas chega a ser maior com a revenda dos veículos do que com o aluguel, que, em tese, seria o seu principal negócio. A venda direta é uma realidade e precisa ser vista como oportunidade de negócio no mercado de veículos.